O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje na cidade de Anápolis, em Goiás, a nova aeronave fabricada pela Embraer, o KC-390. É o maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul. Vamos então até Anápolis falar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Ela traz os detalhes pra gente. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o KC-390 foi criado pela Embraer sob encomenda da Força Aérea Brasileira. E de acordo com a Embraer, esse avião pode ser usado em diversas situações, como emergências, emergências médicas, busca e resgate, auxílio humanitário, reabastecimento aéreo e também combate a incêndios. O KC-390 consegue levar até 80 soldados equipados ou 64 paraquedistas. Ao todo, 28 aeronaves vão integrar a frota da FAB e esses aviões devem ser entregues até 2024. E o investimento da FAB foi mais de 7 bilhões de reais. E eu conversei ontem com o tenente coronel aviador Luiz Fernando Rezende Ferraz, que é comandante do esquadrão. E ele falou que os pilotos já estão sendo treinados desde o ano passado. Vamos ouvir. Essa aeronave vai poder contribuir de uma forma de fazer uma mobilização, não só da Força Aérea, como de todas as Forças Armadas, no território brasileiro de uma forma muito mais rápida. Porque ela tem uma velocidade muito boa e uma capacidade de carga muito boa. E aqui na base aérea de Anápolis já está tudo pronto para a cerimônia de entrega do KC-390, que deve começar às 11 horas da manhã e vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Daqui o presidente retorna à Brasília e é para lá que nós vamos. A repórter Luciana Collares de Holanda tem mais informações sobre a agenda do presidente. Olá, Luciana, bom dia. Olá, Gabriela, bom dia para você, bom dia para você, Renata e bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro volta para Brasília no início da tarde e ele se encontra em agendas separadas aqui no Palácio do Planalto com os ministros Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Lembrando que a cirurgia a qual o presidente Jair Bolsonaro vai ser submetido para a correção de uma hérnia que ficou no local da facada que ele levou no ano passado durante a campanha vai ser neste domingo. E por isso ele teve que cancelar a ida à cidade de Letícia, na Colômbia, onde ele discutiria com os países fronteriços na região da Amazônia sobre preservação e desenvolvimento. A reunião não foi cancelada, segundo o presidente Jair Bolsonaro, ela vai ainda acontecer por videoconferência. E ontem foi lançada aqui no Palácio do Planalto a Semana do Brasil. O projeto transforma o mês de setembro no mês dos preços baixos. A ideia também é resgatar o patriotismo, já que a gente comemora aí no sábado agora, dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Vamos assistir o que é a Semana do Brasil na reportagem de Luana Karen. Veja. Dez dias de descontos nos preços e condições diferenciadas de pagamento. Tudo para atrair o consumidor e fazer girar a economia em um mês considerado mais fraco para o comércio. A Semana do Brasil será um evento dos moldes da já conhecida Black Friday, a sexta-feira de novembro, que movimenta o país em torno das promoções. A iniciativa foi proposta pelo governo e faz parte das comemorações do Dia da Independência. É um momento que nós estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema, ordem e progresso. O Brasil vai sair dessa. Vamos sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no certo grupo de primeiro mundo que o Brasil merece pela sua potencialidade e pelo povo maravilhoso que tem. A fórmula é simples. De um lado, o governo federal vai apoiar a realização e a divulgação da Semana do Brasil. Do outro, a iniciativa privada aproveita o momento para estimular o mercado e atrair consumidores. Até agora, mais de 4.600 empresas e entidades confirmaram participação. Durante a cerimônia, os Correios lançaram selo especial comemorativo. A Semana do Brasil começa na próxima sexta-feira, dia 6, véspera do dia em que se comemora a independência do Brasil e vai até o dia 15 de setembro. Não é apenas uma semana para promover o comércio, o varejo, a indústria, o turismo e aquecer a nossa economia. É uma promoção para promover o Brasil. O comerciante que quiser participar da Semana do Brasil pode cadastrar a empresa para ter acesso ao selo da campanha e ao manual de identidade visual. O material está disponível em brasil.gov.br barra Semana do Brasil. O site também traz a lista de empresas que vão participar da promoção.